Olá, prevencionistas, estou aqui no novo cenário, vocês vão ver muitos vídeos aqui, nessa posição e algumas outras que eu estou preparando aí, vocês vão ver logo, logo, em breve, mas eu queria fazer esse vídeo para não ficar muito tempo, né, sem postar nenhum vídeo, para vocês não se esquecerem de mim, é claro. E falar para vocês, hoje eu quero fazer o review da bota GS3000, uma bota que eu fiz um box há seis meses, mais ou menos atrás, e eu tenho usado essa bota constantemente, mas isso somente depois da vinheta. A primeira coisa é falar dos pontos positivos dessa bota, que são muitos pontos positivos, o primeiro deles se manteve íntegra e não descolou, gente, ela está perfeita, o couro não saiu a tintura, porque o couro normalmente é couro natural, né, e depois você põe a tintura que você quiser, se você quer na cor preta, se você quer na cor marrom, você sabia disso? E está perfeita. A outra coisa, não rasgou, eu já utilizei forçando, eu tenho um terreno aqui que eu estava nivelando, então, forçava demais o solado, o cano, enfim, e não rasgou. Espessura do cadarço facilita a amarração, isso é imprescindível, a espessura que foi feito o cadarço junto com os passadores, que são muito bons, facilitou demais e facilita demais a amarração. É claro, se você quiser saber um modo eficaz de amarração, eu vou deixar o card aqui em cima, você vai aprender, caso você não saiba, como fazer uma amarração que fica amarrado o dia inteiro o seu calçado. Outra coisa, acolchoado interno permaneceu intacto, todo o acolchoamento interno ficou perfeito, não rasgou, porque normalmente o calcanhar sobe e desce, né, quando está mal fixada no seu pé a bota, e não foi o caso, porque a gente consegue fazer uma amarração eficaz e perfeitamente íntegro a parte interna do acolchoado. Essa bota é daquela linha Finister, né, da Avento, eu não recebo nada da Avento, não sou patrocinado, mas essa bota é confortável demais, cara, é leve, é confortável, enfim, e é bonita, você pode utilizar na empresa, porque ela tem o certificado de aprovação, você pode utilizar no dia a dia, enfim, essa bota é top, topzera, como diz o outro. Mas tudo que tem ponto positivo, também tem o negativo. Será que eu encontrei algum ponto negativo nessa bota? Vamos lá. Ponto negativo. Foi difícil, mas eu queria sugerir aqui, olha só, Avento, uma sugestão aí pra vocês aí de um profissional que trabalha na área e utiliza a bota o tempo todo. Utilizo mais bota do que chinelo, do que tênis, do que sapato, pra vocês terem uma noção, então eu conheço de bota. Quem me conhece sabe que eu ando de bota o tempo todo. E pra essa bota ficar assim, top, pra não ter nada, ao meu ponto de vista, já que ela tem certificado de aprovação, se ela tivesse uma palmilha antiperfuro sintética, que nesse caso eu até coloquei nesse calçado aqui uma palmilha que eu comprei, e se ela tivesse uma biqueira de composite, porque aí a gente teria o melhor dos dois mundos. Primeiro, eu já, como eu tenho CA, ela estaria apta em outros riscos, para outros riscos, risco de queda na ponta dos artelhos, enfim, contra impacto. Então ela serviria pra outras particularidades que hoje ela não serve, ok? Então você abriria um leque de possibilidades de utilização nas empresas. Então fica a minha dica aí, pra esse ponto negativo, que não é bem um ponto negativo, mas ao meu ver, se ela tivesse, seria 100% de aceitação. E reforçando, eu não sou patrocinado pela Vento, mas como eu faço review e unboxing de produtos que eu acredito que sejam importantes pra vocês, eu utilizo, eu compro com o meu dinheiro, eu faço unboxing, eu faço os reviews, e eu utilizo os equipamentos. Por isso eu posso dizer se eles são bons ou são ruins. Então nesse caso, foi isso que aconteceu aqui. Então gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra você receber sempre uma notificação quando um novo vídeo for postado, e compartilhe na sua rede social, é simples assim. Você não consegue fazer as três coisas? Faça pelo menos uma, se inscreva no canal, e assista os vídeos até o final, e dê o joinha. Esse joinha, gente, é muito importante, porque todas as vezes que você dá o joinha, há um engajamento automático nos vídeos, e o YouTube recomenda os vídeos pra muito mais pessoas. Beleza? Então fica aí essa dica, eu vou fazer review de outros produtos que eu já fiz unbox, vou comentar com vocês aqui, logo logo. Beleza? Então, fica a dica. Sabe por que eu faço tudo isso? Porque segurança é assim que se faz, e eu faço.